e aí galera do canal do youtube do doutor tiago tudo bem vamos para o nosso segundo vídeo do tema ventilação mecânica modos básicos no último vídeo nós falamos sobre o modo pcv vimos que no modo ventilação a pressão controlada nós determinamos a pressão controlada e o tempo inspiratório o fluxo era livre e o volume era resultante tanto do tempo inspiratório quanto do delta de pressão quanto da mecânica do doente ou do esforço que o paciente fazia agora a gente vai para o segundo modo que é um modo também considerado assistido controlado que é o vcv ventilação a volume controlado ou ventilação com o volume controlado diferentemente dos outros do modo pcv agora é o volume corrente que é um dado fixo ou seja nós determinamos o volume que queremos colocar no paciente antes era o delta de pressão eu queria um delta de pressão de 10 centímetros de água 15 centímetros de água 16 centímetros de água e o volume era resultante disso agora não agora nós vamos determinar o volume que eu quero colocar no paciente ou seja eu quero que o paciente tenha um volume inspirado de 500 ml então vai entrar 500 ml no paciente o problema é que isso vai fazer com que a pressão seja uma variável secundária agora uma variável resultante não de controle ou seja para entrar 500 ml pode pode ser utilizado uma pressão de 10 ou pode ser utilizado uma pressão de 50 vai depender agora da mecânica do doente ou seja o que antes a mecânica em pcv determinava o volume corrente agora a mecânica do do paciente vai determinar a pressão necessária para gerar o volume corrente que você determinou dois parâmetros não mudam que a fração inspirada de oxigênio ea frequência respiratória a pipi também vai permanecer da mesma forma você vai titular ou você vai escolher de acordo com o tipo de doença que o paciente tem para por exemplo melhorar a oxigenação desse doente e agora nós não vamos utilizar o tempo ins agora vamos utilizar o fluxo inspiratório ou seja se eu quiser que esse volume corrente ele entre mais rapidamente eu vou aumentar o meu fluxo se eu quiser que o volume corrente entre de forma mais lenta eu vou diminuir o meu fluxo pensa em que ao que ao mesmo tempo a gente controla o tempo inspiratório de uma forma indireta porque quanto maior o fluxo inspiratório mais rápido eu vou chegar no volume que eu quero consequentemente o meu tempo inspiratório vai ser menor e vice-versa se utilizar um fluxo inspiratório muito lento vai demorar para eu atingir por exemplo os 500 ml que eu determinei consequentemente o meu tempo inspiratório vai ser maior a grande questão é que quando a gente mexe com um fluxo ins é maior ou menor no modo vcv nós também vamos agora mexer no componente resistivo porque quanto maior o fluxo maior a resistência quanto menor o fluxo menor a resistência então consequentemente as pressões necessárias também vão mudar o delta de pressão então vai ser uma variável agora resultante de que da mecânica do esforço da resistência que é a mecânica do volume corrente que você colocou quanto maior o volume corrente teoricamente maior o delta de pressão e o tempo inspiratório como nós falamos também é uma resultante agora do fluxo que você vai determinar ou seja inverteu o que antes eu determinava o delta de pressão e o volume era uma resultante agora determinado volume e o delta é uma resultante o que antes eu tinha um tempo ins livre um tempo ins determinado por a gente o fluxo era livre agora eu determino o fluxo inspiratório meu fluxo não é livre então se pensarmos por exemplo em um doente que ele esteja assumindo a ventilação mecânica o modo pcv pelo fato de ter um fluxo livre parece ser um modo mais fisiológico um modo mais aceitável para evitar a sincronia nesses pacientes então vamos pensar que a pipi permanece da mesma forma como nós falamos no modo pcv vamos utilizar a pipi para melhorar a área de troca por exemplo e melhorar oxigenação dos doentes o fluxo inspiratório agora vai determinar o tempo ins e você vai escolher o fluxo inspiratório existem três formas de onda de fluxo inspiratório então nós vamos agora ter as formas de onda desacelerada ou seja atinge um pico de fluxo e ele vai diminuindo muito gradativamente nós temos a forma acelerada ou seja o pico o fluxo ele vai aumentando até chegar no pico e depois ele cicla e nós temos a onda de fluxo quadrada onde o fluxo ele permanece constante durante toda a fase inspiratória eduardo qual é a mais fisiológica aqui nós aqui se aproxima mais do que a gente utiliza na nossa ventilação e respiração espontânea é o fluxo desacelerado mas lembre que se a gente quiser calcular a mecânica do nosso doente nós vamos ter que utilizar o padrão de onda constante isso porque porque a gente mantém o fluxo constante e a pressão no nosso sistema respiratório vai ser a mesma não vai variar porque o fluxo está variando então consequentemente a gente consegue ter uma medição mais acurada da nossa pressão de pico e da nossa pressão de platô então lembrem padrão de onda desacelerado mais fisiológico padrão de onda quadrado para utilizar na hora de avaliar a mecânica do nosso paciente combinado pessoal então segundo a fi de o2 a fi de o2 é aquela necessária para a gente poder fornecer uma saturação do paciente de acordo com o que ele quer com o que a gente quer né se é uma saturação maior do que 90 maior do que 95 maior do que 85 vai depender muito da patologia que você vai estar ventilando mas é uma variável constante em todos os modos básicos que nós vamos discutir nessa série de vídeos o volume corrente agora como nós falamos é uma variável determinada então se você quiser utilizar 6 a 8 ml por quilograma de peso é só você utilizar aquela fórmula de regressão ver qual é o peso ideal do paciente multiplicar de 6 a 8 se por exemplo der 500 ml vai entrar 500 ml dentro do paciente a grande questão agora é a pressão que vai ser utilizada para isso e a frequência respiratória é aquela aquela mesma que nós falamos no modo pcv de tempos em tempos a máquina ela vai gerar o volume que você determinou dentro do paciente nós estamos falando do modo assistido controlado é óbvio que durante essa esses períodos de frequência respiratória o paciente ele pode disparar a máquina então vamos fazer agora a mesma linha mesma frequência de raciocínio como nós fizemos no gráfico pcv então vamos agora pensar no gráfico pressão tempo só que no modo vcv agora tá bom pessoal então o que que acontece se nós determinarmos por exemplo vou colocar aqui no cantinho tá um volume de 500 ml vai entrar uma pressão necessária para que os 500 ml entre no paciente então vamos dizer que essa pressão aqui foi 20 centímetros de água essa pressão ela vai subir vai passar um período dentro do paciente depois ela vai se clara quando os 500 ml entrar se por exemplo você no próximo ciclo aqui você utilizou um fluxo de 30 se no próximo ciclo por exemplo você utilizar um fluxo inspiratório de 60 por conta do aumento do fluxo componente resistível vai fazer o que também vai aumentar consequentemente a pressão agora necessária não vai ser mais 20 pode ser agora 30 se nós aumentarmos mais ainda nosso padrão de fluxo vamos agora por exemplo para um fluxo de 80 teoricamente agora nós vamos agora precisar de uma pressão maior para poder gerar esses 500 ml por exemplo 40 centímetros de água dentro do paciente então o fluxo ele ele aumenta o componente resistivo mas também aqui eu não aqui não ficou muito fácil de determinar mas à medida que também o fluxo ele aumenta teoricamente o nosso tempo ins ele deveria fazer o que diminuir então tempo inspiratório à medida que o fluxo aumenta diminui ok pessoal então se por exemplo agora nós quisermos manter o mesmo fluxo de 30 e colocar 600 ml consequentemente a gente vai também precisar de uma pressão maior só que agora com o fluxo de 30 nosso tempo ins também tende a ficar um pouco maior porque o fluxo está mais lento só que se compararmos com o mesmo fluxo de 30 nossa pressão vai ser um pouco maior porque o nosso volume aumentou 100 ml então pessoal no modo vcv a pressão ela é determinada pelo componente resistivo pelo volume corrente que você vai utilizar e também pelo fluxo que vai ser a influenciar de forma direta ou indireta o componente resistivo se formos agora fazer uma análise da nossa curva de fluxo tempo que a gente vai ver que da mesma forma que no modo pcv a gente tem o nosso gráfico bifásico então temos a fase positiva tudo que for positivo é inspiratório tudo que for negativo é expiratório e aí vai depender por exemplo do padrão de onda que você utilizar se você quiser utilizar um padrão de onda acelerado desacelerado ou constante eu vou colocar um padrão de onda desacelerado que é mais fisiológico vai talvez fique mais intuitivo para vocês entenderem então da mesma forma como agora nós vamos utilizar o gráfico de fluxo e se eu determinei aqui um fluxo de 30 consequentemente o meu pico de fluxo vai ser quanto pessoal 30 ele vai chegar no fluxo de 30 se utilizei uma um padrão de onda de fluxo desacelerado ele vai desacelerando acelerando até ciclar até chegar no fluxo zero ou até entrar os 500 ml vai entrar 500 ml então a essa área no gráfico fluxo tempo pessoal é justamente o nosso volume corrente então se por exemplo eu eu aumentei agora o meu pico de fluxo para 60 e continuei com os 500 ml eu vou fazer o que eu vou atingir um pico de fluxo maior que de 60 vou começar a desacelerar e o algoritmo do teu ventilador vai ficar calculando exatamente essa área quando ela chegar por exemplo nesse ponto e essa área do algoritmo calcular e esse a essa área é suficiente para dar os 500 ml o que que ele vai fazer se claro se por exemplo o algoritmo pensar que para os 500 ml é necessário vir até aqui ele vai ciclar aqui opa vai ciclar aqui então a ciclagem o tempo inspiratório ele vai ser determinado também pelo que pelo fluxo e pelo volume que você colocou nada pessoal então por exemplo se aqui agora com o nosso pico de fluxo de 80 nós vamos chegar no pico de fluxo bem maior consequentemente à medida que o nosso padrão de curva desacelerado for diminuindo o algoritmo do ventilador vai calculando essa área quando chegar ao momento que ele disser chegou em 500 o ventilador vai ciclar então percebam que se nós determinamos um volume corrente por exemplo de 500 ml vai entrar os 500 ml então o pico de fluxo ele vai mudar se você determinar e a pressão vai vai ser justamente variável por conta do volume corrente como nós já falamos e eduardo como é que vai ficar o nosso gráfico de volume nosso gráfico de volume vai ser o mais fácil no modo vcv porque porque o volume é 500 ml então independente do que você do que você escolher de fluxo de pressão né a pressão resultante que vai acontecer né os 500 ml eles vão entrar independente do que tá acontecendo a grande questão é que vai variar o fluxo que você determinou e a pressão vai ser um componente secundário que vai ser resultante do que você escolheu combinado pessoal então no modo vcv nós determinamos o fluxo inspiratório e determinamos o volume corrente com isso a pressão vai ser uma variável resultante e o tempo inspiratório também vai ser uma variável resultante bom talvez tenha ficado um pouco confuso a relação entre os perfis de onda de fluxo no modo vcv e a sua respectiva onda de pressão é no modo vcv então é do ponto de vista bem prático nós temos então duas ondas dois três tipos de onda mas as mais utilizadas é a desacelerada onde a gente tem um pico de fluxo e depois esse fluxo ele vai diminuindo até chegar o momento da ciclagem e nós temos o padrão de onda quadrada onde o fluxo ele permanece constante durante toda a fase inspiratória dessas duas formas então o que acontece o gráfico de pressão correspondente essa onda de fluxo desacelerada ele sobe a pressão ela sobe rapidamente e à medida que a pressão o fluxo ele vai diminuindo a pressão ela vai atingindo determinado vai diminuindo sua velocidade de insuflação até atingir então o valor máximo de pressão onde vai haver a ciclagem então esse é o gráfico de pressão pensem por conta de um pico de fluxo acelerado a pressão ela tende a subir de forma rápida mas à medida que o fluxo ele vai diminuindo a pressão também ela tende a diminuir a sua velocidade até chegar a uma pressão máxima que é a pressão de pico diferentemente do gráfico de onda de fluxo quadrado por quê porque aqui a gente chega num pico de fluxo rápido e ele permanece constante durante toda a fase inspiratória o seu gráfico de pressão respectivo ele ating ele chega num valor a digamos assim é mais mais constante durante toda a fase inspiratória e percebam que o pico de fluxo aqui inspiratório ele é um pouco maior isso eu desenhei e não foi sem querer porque como é que a gente tem um pico de fluxo maior consequentemente a gente consegue chegar a valores mais elevados de pressão por conta daquele componente resistível que eu falei combinado pessoal e se a gente for falar do da outra onda de fluxo que é da onda de fluxo acelerada onde a gente tem uma um aumento da pressão um aumento do fluxo e a gente chega a um valor máximo de pico de fluxo inspiratório até ciclar o gráfico de pressão ele se comporta bem parecido só que agora o processo de enchimento vai ser mais lento até chegar no seu na sua o seu valor de pico até depois fazer o processo de ciclagem é exatamente o inverso do que acontece nesse primeiro então aqui a gente tem um enchimento lento inicial para depois ele haver uma aceleração e aqui é o contrário né por conta de um de uma carga de fluxo maior na fase inicial o gráfico de pressão ele sobe mais rapidamente na fase inicial do ciclo inspiratório então é isso pessoal a vamos tentar entender a fisiologia para cada para cada modo ventilatório onde me ajudando sigam o canal do doutor tiago sigam a gente aqui nas redes sociais estudem bastante e qualquer dificuldade estamos aqui para ajudar vocês valeu até a próxima forte abraço